O motociclista Fernando Nozé, de 44 anos, morreu após bater no carrinho de um coletor de recicláveis ontem à noite no Anel Viário Norte de Ribeirão, próximo ao Heitor Rigon. Com a pancada, a vítima foi arremessada e morreu na hora. Pedaços de ferro que estavam no carrinho foram abandonados no canteiro central da rodovia. Os responsáveis pelo acidente fugiram. Havia no local aqui uma testemunha de fato ocular do fato e ela informou a nós que um rapaz estava empurrando, atravessando a rodovia com um carrinho de reciclagem e a motocicleta, o condutor, não visualizou. Está próximo a um bairro novo aqui também, onde muitas pessoas não respeitam a rodovia. Atravessa aqui, há uma passagem inferior, próxima aqui, que demanda desse bairro novo, a cidade de Ribeirão Preto, mas aqui eles desrespeitam, né?